Para o Natal Sofia! Reverente! Mas sempre se abriga! Programa Papo Reto No TJ Apresentação Alexandre Leno É isso aí pessoal, hoje estamos aqui na Ativa, com o nosso amigo aí, Carlos, gestor do Perecolândia E fala pra gente, Carlos, um pouco mais dessa ação, né, essa live que aconteceu aqui hoje Do Natal de Sofia e os brinquedos, né Essa peça particularmente, ela já tem um tempo que a gente já vem executando ela Ela foi escrita pelo Tiago Soares e Arlene, no qual a nossa presidente, que infelizmente veio aparecer Pra gente é um sentimento muito grande de estar realizando essa peça, né Que ela, se ela estivesse aqui hoje, ela estaria dando maior força pra gente Apoiando a gente, participando junto com a gente pra realizar E nós fizemos essa peça em homenagem a ela, né Não podemos esquecer também, né, da parceria com a Sávio, com a Ativa Que vem aí nos apoiando em todos os trabalhos que a SESP vem desenvolvendo E só tem a agradecer mesmo A gente vem acompanhando aí, né pessoal, o trabalho que o Perecolândia tem feito em Tabira E agora nesse novo formato online, né, tá levando a cultura adiante, né Valorizando os artistas das cidades, que poderiam estar parados aí, mas estão trabalhando E levando, né, o nome de Tabira não só aqui pra nossa região, mas pra todo mundo, né Através das plataformas digitais É, acho que a gente não pode parar, né, a gente tem que plantar a sementinha Infelizmente esse vírus veio aí e a gente tem que semear de alguma forma E utilizando as plataformas, né, pra quem sabe, Deus abençoar aí tudo Que isso acabe logo e a gente volta ao nosso normal Que é levar a cultura de outras formas também Nas praças, nas ruas, nas escolas Esse, eu acho, é o nosso intuito E acaba até alcançando mais vidas também, né Porque às vezes pessoas que poderiam estar em casa, né, sem ter o que assistir Vocês estão aqui levando, né, um conteúdo de qualidade É uma causa social, além, né, dessa motivação que vocês, né, tem levado Independente desses problemas, né, igual a perca, né, da presidente de vocês Então, acho que é um momento, assim, até de união, né, da classe artística da cidade Pra poder valorizar ainda mais a nossa cultura, né Exatamente, além de valorizar, né, todos os trabalhos que a SES vem desenvolvendo Tem um propósito, né, propósito de tirar os jovens da rua De valorizá-lo, mostrar pra ele que dentro da área da cultura Principalmente da cultura, do esporte, do lazer Eles têm os seus valores E que, com iniciativas como essa, como o teatro Junto com a sociedade, com a comunidade, né Igual nesse projeto aí do Natal de Sofia Nós estaremos recadando brinquedos, né Até na quarta-feira Estaremos recadando brinquedos Que no dia 24 a gente sai Em uma comunidade distribuindo esses brinquedos E quem quiser ajudar, como é que faz? Deixa aí o seu contato, as redes sociais Os pontos, né, de coleta E não só, eu acho que, além, né, do brinquedo Mas levar um pouquinho mais de, né, amor pras pessoas Através dessas arrecadações, né Exatamente, infelizmente, como a gente vem falando O vírus, o vírus tá aí Mas a gente não pode deixar que Do nosso lado ali tem pessoas que precisam de um carinho De um afeto, de uma palavra amiga Nas nossas redes sociais também Se por um acaso alguém quiser entrar em contato Nas nossas redes sociais Facebook, Instagram, WhatsApp Pode falar, o número é 9-8508-6598 Pode entrar em contato E fica agradecido com a ajuda de cada um de vocês É isso aí, pessoal A gente agradece aí Todo mundo que assistiu, né Muito obrigado Agradeço de coração Também quero te agradecer Por ter dado Abrido espaço, né O seu canal, o seu espaço Pra gente tá falando um pouco do nosso trabalho Obrigadão Parabéns Deus abençoe, mano Amém, valeu É isso aí, pessoal Agora estamos com o Marciano Ele que é coordenador da SAVE A gente vai tá falando um pouquinho mais desse trabalho Que é desenvolvido aqui em Itabira Vocês que têm sede, né O local seus hoje O escritório funciona na Avenida das Rosas Isso Fala pra gente um pouco mais desse trabalho Marciano O ASAVE Já tá há mais de 15 anos Desenvolvendo um trabalho de educação ambiental Aqui em Itabira O nosso foco é trabalhar com todas as faixas etárias de idade Desde criança, jovem, adolescente, adulto, idoso Melhor idade E a gente sempre teve o objetivo de trabalhar com as pessoas A questão ambiental mesmo Nós sempre tivemos essa preocupação com o meio ambiente E o foco principal da SAVE é esse Mas nada foi empecilho para que a SAVE também Participasse de outras coisas No âmbito voluntário, né No âmbito social Social, cultural Social Desenvolvimento humano, né Porque você acaba Até através dessas ações No meio ambiente, né Colocando na cabeça das pessoas A importância de preservar a natureza De estar fazendo esse trabalho, né Às vezes, igual vocês têm feito Que é totalmente voluntário Depende, às vezes, da ajuda, né Da sociedade, né É muito importante a ajuda da sociedade Principalmente A questão, assim, das pessoas se tornarem voluntários, né Não só na SAVE, mas em outras instituições voluntárias Que existem na cidade É importante que as pessoas procurem essas instituições E torne-se voluntários, né Porque o voluntário, ele faz um papel, assim Muito importante, né Um papel que, assim, faz toda a diferença na sociedade, né E nem todas as pessoas têm esse Essa aptidão pra ser voluntário, né Mas quem tem, quem tem vontade Deve realmente procurar uma instituição E se tornar um voluntário Abraça, né Abraça a causa social E informa, né Independente da instituição também Do trabalho, né Que eu acho que dignifica, né Até essa questão do Voluntariado Porque, às vezes, igual você falou Não tem uma Pessoa específica que possa estar lá Doando o seu tempo Mas Pra ficar Por conta do Da entidade hoje Mas as pessoas, às vezes, doando Já ajuda, né Isso é uma forma até Valiosa, né Com certeza, né Contribui pra O trabalho voluntário em si Continuar, né Não pode parar, né A causa não pode parar Isso aí Não pode parar nunca, né E o trabalho O trabalho voluntário Ele Ele faz bem pra quem trabalha voluntário Pra quem recebe Então todos ganham com o trabalho voluntário É isso aí, pessoal Acompanha aí Deixa as redes sociais O WhatsApp, né Seus ou Marçal E Como é que a pessoa Posso estar ajudando vocês também Pode estar entrando em contato Com Comigo, né Com o Jean O Jean, ele fica sempre aqui Na Ativa mesmo, né Pode procurar ele diretamente Na Ativa Porque a Ativa é uma parceira nossa Então quem, assim Tem intenção de doar Ou de Conhecer mesmo a instituição Pode vir procurar o Jean Aqui na Ativa Ou pode entrar em contato com a gente O meu WhatsApp é 9 8922 7999 Qualquer pessoa pode entrar em contato E nos procurar, né Pra conhecer a instituição Conhecer o trabalho da SAVE, né E quem sabe se tornar um voluntário junto com a gente Facebook, Instagram, tem também? A gente está reformulando o Facebook, Instagram agora, né E como que acha lá? SAVE Acha SAVE e Ambiente Ambiente? Isso aí, pessoal Então acesse aí SAVE Ambiente A gente deixa aí Esse pedido de apoio Porque são trabalhos que Às vezes vai fazer muita importância E diferença Na nossa cidade Valeu Agora estamos, pessoal Finalizando aqui, né Com o Jean Ele que é responsável pela área social Do Clube Ativa, né E deixa pra gente, Jean Qual que é o sentimento, né Você que está abrindo portas aí Para esse trabalho Tá ganhando essa dimensão Através Das redes sociais Esse trabalho online As pessoas estão se conectando Ainda mais agora, né E poder estar colaborando Com a causa tão importante Que é o Natal Solidário Da Sofia E os brinquedos Sim, Ativa Uma entidade que Bons anos de Itabira Já Mais de 45 anos, né E nós Desde que viemos Para a diretoria Nós vamos completar agora Dois mandatos Seis anos, né Essa parte social É uma parte que realmente Preocupava Porque a gente entendeu Que Ativa Poderia fazer mais um pouquinho E aí conseguimos unir forças, né Ativa, Sabe, Acesp Esse ano a gente teve Que se reinventar, né A realidade dos clubes Está aí pra todo mundo ver Mantendo todos os procedimentos Que tem que manter Que a secretaria pede O protocolo, né Então tivemos que fazer a live Tivemos muita coisa programada Mas, como eu falei no início, né A gente não pode olhar O copo vazio A gente tem que olhar O copo cheio, né Verdade Vamos dizer o seguinte, gente É uma pandemia, né A gente tem que tirar Muita coisa de bom Isso aí Tem que tirar Talvez é irônico eu falar Você tem que tirar alguma coisa De bom da pandemia Tem, né Há quanto tempo Que a gente não higienizava As mãos como a gente higienizava, né Verdade Então, assim Funciona por aí E aí, Ativa A gente vai continuar mantendo Nessas portas abertas Pra questão do social A gente entende A gente entende que o social Ele mais do que Faz parte aqui da vida Do associado Mas as pessoas que a gente tem Aqui na Ativa Que de uma certa maneira Participam aqui das atividades Da natação Do futebol Do vôlei Da escolinha, né A própria academia Temos pessoas que não são sócias Mas tem a oportunidade De participar E é muito legal Porque tem essa convivência legal E esse é o propósito É interagir Em prol Do ser humano E é isso aí, pessoal A gente deixa Essa mensagem De A sociedade itabirana Eu acho que o poder público Todo mundo tem que se unir Igual vocês fizeram Unir o Ativa Unir o SAVE Unir o ACESP Eu acho que toda a equipe Aqui de produção Que está de parabéns Fizeram um trabalho aí Junto a TV Mirai Nessa transmissão Que está levando O nome Não só de Itabira Mas toda a nossa Cultura local Para o mundo Sim O trabalho voluntário É isso, gente São as pessoas Unindo forças Em prol do próximo Se cada um fizer um pouquinho Podem ter certeza A gente vai conseguir Conquistar muita coisa E atingir muita coisa E eu digo sim Porque o trabalho voluntário Ele é bom Para quem faz Agora quem recebe Se sente valorizado Se sente mais humano Às vezes o trabalho voluntário Ele preenche uma lacuna Que o poder público Às vezes teria que estar Preenchendo Mas Até valorizando Ainda mais Essas Pequenas iniciativas Essas Entidades Que às vezes Não tem condição De manter Às vezes até a questão De uma sede Igual a própria SAVE Falou da dificuldade Que é hoje Para as atividades Não poder parar Que depende muito Da sociedade Abraçar a causa Mas que o poder público Também possa estar Fazendo sua parte E contribuindo Da forma correta Da forma Tem jeito Sim, com certeza É a união Dos três setores É o primeiro O segundo E o terceiro São os órgãos públicos Os órgãos privados E as entidades Não filantrópicas Que estão aí As ONGs Que estão aí Preenchendo essa lacuna E é com prazer Que a gente faz isso Continue doando É isso aí pessoal A CESP Ativa E SAVE Em prol Do Natal Solidário Sofia E os brinquedos Isso aí Valeu Abraço Obrigadão Show de bola Papo reto PJ Programa Papo reto PJ Com as notícias Sobre entretenimento Cultura Educação Esporte Turismo Lazer Arte Juventude E política E aí E aí E aí E aí